Tudo bem com você? Gestão de Milton Ribeiro ofereceu o contrato a empresário em troca de propina escondida em pneu. E a gente vai trazer os detalhes para você, trabalhador ou trabalhadora do Brasil, aqui agora. Antes, eu quero pedir o teu apoio. Se inscreva no canal, pegue o link de um vídeo, de uma live, mande para amigos e amigas, para que eles também se inscrevam aqui no canal TV Resistência Contemporânea. Tá legal? É importante o teu apoio. Por quê, Gilberto? Porque esse canal é mais um, é mais um espaço de luta, de debate no interesse da classe trabalhadora brasileira. Vamos falar de corrupção no governo Bolsonaro. O Bolsonaro, que foi eleito usando vários discursos mentirosos, e um deles foi o discurso de combate à corrupção. Agora, caiu por terra completamente, completamente. É só lembrar dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Quem que compra imóvel em qualquer lugar do mundo com dinheiro vivo? Principalmente uma quantidade de 51 imóveis. A casa caiu, não pode mais usar esse discurso de combate à corrupção. Ele nunca poderia, nem ele, nem os filhos, nem ninguém do clã não poderia usar. Mas usaram, abusaram desse discurso de combate à corrupção e enrolaram, enganaram muitas pessoas no país. Agora, está sendo aí descoberto um caso atrás do outro de corrupção. Não é isso? Vocês lembram, por exemplo, da propina no MEC paga com quilos de ouro? Barras de ouro? Barras de ouro? Agora aqui vem propina em pneu. O governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro. Olha aqui. Gestão de Milton Ribeiro ofereceu contrato ao empresário em troca de propina escondida em pneu. O empresário Ailson Souto, da Trindade, disse ao Estadão, em entrevista gravada, que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, autorizou que fossem negociados contratos de obras federais de escolas em troca de propina de 5 milhões de reais. O acordo beneficiaria os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura e previa que uma caminhonete levaria o dinheiro escondido em sua roda de Belém, no Pará, até Goiânia, em Goiás, local da sede da Igreja dos Pastores. Trindade não é o primeiro a relatar corrupção por Milton Ribeiro. Outras 11 pessoas já haviam relatado corrupção na pasta. Segundo o empresário, essa troca de favores seria para ajudar a Igreja dos Pastores. O repasse seria feito em dinheiro vivo. Então tá aí, corrupção no governo Bolsonaro. Gestão de Milton Ribeiro ofereceu contrato ao empresário em troca de propina escondida em pneu. Se você acha que isso aqui é relevante pra gente discutir esse governo corrupto do Bolsonaro, passe pra frente, escreva teu comentário, se inscreva no canal e, claro, se você puder e quiser, torne-se membro ou membra. Muito obrigado e até o próximo vídeo.